Que o filho dela está curado Se você não falar, ele vai morrer E eu não tive coragem de falar Era uma criança que tem o mesmo problema do Tiago Que tinha o mesmo problema do Tiago, síndrome de Down E eu não sabia mais, ele estava com um problema muito sério no coração E eu tive a comadinha de não falar o que Deus estava me mandando E eu pegava o ônibus todo dia e todo dia ela no mesmo horário que eu E um dia ela sumiu E quando ela sumiu de dentro do ônibus eu entrei em desespero E comecei a chorar porque eu sabia que o filho dela tinha falecido Glória a Deus, aleluia E eu me acovardei e não fiz o que Deus me mandou Aleluia Passou uns três meses depois eu encontrei com a irmã Marisa aqui E ela me disse Ela falou, vamos comigo numa casa ali e você vai orar Quando eu cheguei lá e eu vi a mãe já em depressão Por causa da criança Eu contei pra ela esse fato E ela me disse Por que é que você não falou? Eu disse pra ela, eu não entendi ainda a voz de Deus Sabe o que aconteceu? Também veio lá no óbito Morreu de depressão Sabe o que é que eu estou contando isso daqui? Aqui dentro desta igreja Tem profeta Aqui dentro desta igreja Tem homens e mulheres com o chamado poderoso E sabe o que faz com ele? Nada Não faz nada A gente fica olhando aí As pessoas morreram de doença Morrer a tiro E a gente não faz absolutamente nada É deste sofrimento que eu quero falar nesta noite Tem profeta aqui que não tem coragem de levantar a mão Pra dizer seja curado Tem homem, mulher, adulto e criança Aqui dentro Que não tem coragem de dizer Olha, Jesus Cristo vai te curar Jesus vai te salvar O Senhor vai te libertar